Não tem difícil de chorar, não tem! A toca! O Brasil já quer vir com tudo nosso, que tudo que não, quando se bate e buscou? Escolar, ônibus, freste, tudo! E outros, esses os transportes que nós buscou. Agora você matar a modenação? Não vai matar não! Não vai matar não de quem? Porque nós unimos, a força de Deus é grande, que o povo mide jamais será vencido. Gravando aqui, Frey Gilbander, audiência pública, a Câmara de Vereadores de Calourgote. O povo mide jamais será vencido! O povo mide jamais será vencido! Toda a ocupação que está presente aqui, boa tarde, Senhoras e senhores da mesa, é o seguinte, eu vim aqui... Vamos ouvir o companheiro? Gravando aqui, Frey Gilbander. Eu tenho 25 anos, eu nunca tinha uma casa. Só tem profissional bom, mas eu tinha uma casa porque meu salário é bem baixo. Só que é o seguinte, eu tenho a situação vitória, agora, que eu estou sentando a força lá, entendeu? Tinha gente quebrando a raga, lá da Ria Vitória, tinha gente colocando fogos, tinha gente cortando os arames, tinha gente que tem ação dos homens, com a zedeira, tinha a capa, que não é do gato, não é do gato, é informe com o prato de gato, está lá representando o outro gato, não é polícia, tem polícia também, na paz e baixo também, deu, o time dançou, chegando a raga na cabeça dos outros, entendeu? Agora é o seguinte, aí tem que procurar uma justificativa, o que direito que eles têm lá, sem ter eliminado a mão, para poder chegar lá e meter a raga na cabeça dos outros? Então é o seguinte, a gente tem que buscar uma justificativa, que nem mesmo, eles disseram que tiraram a mim, mas não pegou, disseram que tiraram, o seguinte, o cara chegou, o prato de gato falou, não, eu quero tirar todo mundo aqui, então eu falei, eu vim aqui buscar uma justificativa do senhor, porque é o seguinte, como o senhor está quebrando, colocando todas as barracas, colocando todas as aramas, o senhor tem uma justificativa para dar para nós, agora o senhor tem direito de se eliminar, e se o seu mandato, chegar aqui com a danarama, chegar com a barra, um chão, coloca no fogo, é o seguinte, agora é o seguinte, o senhor tem uma justificativa ali embaixo, porque o senhor não vai ali embaixo, o senhor fica aqui em cima, porque o senhor está comendo, a gente não é bicho não, entendeu? Não, a gente quer tirar, é que em cima e lá embaixo, aí eu falei, quando eu tomo, já se é bom, vá lá embaixo, vá lá embaixo, você não corta a barra aqui, corta ali em cima, vá lá embaixo, com a justificativa, aí ele chegou para mim, a pessoa, chamou o caral da mesa, vá lá no senhor, vá lá no senhor, aí eu saí, eu falei, não vou passar não senhor, não vou passar, atira, atira em mim, aí, aí chegou o outro embaixo, ó rapaz, você já falei, você passava, você passava, aí quando eu vi que a gente mete, de frente eu meteu, fala não, mas quando eu vi as coisas, quando eu vi as coisas, quando eu vi as coisas, aqui lá para o caral da minha pessoal, foi estímulo, tive carregadinha assim, eu vi as barras, passou tudo cruzado assim, tudo cruzado, agora se viu, gente, como o Massacera está aí desmanchando, a gente tem uns aqui, isso foi a justificativa, sobre a moradia, mas só conseguimos, como o Massacera está aí, fazendo obra, obra que não é, ele é fechando o ano, desmancha a obra, desmancha a carrua, é o seguinte, agora eu tenho que ter dinheiro também, eu tenho que ter dinheiro também, porque, porque tudo sai no nosso bolso, o dinheiro está no nosso bolso, agora também tem que dar uma justificativa, aqui na Câmara, que é o seguinte, a gente não é pouco, a gente já cumpriu com o povo, mas a gente não é todo normal, entendeu, a gente quer a justificativa dele, entendeu, o Paralá passa, porque esse é seu lado, a Amazônia, atirar mais, então, gravando aqui, Frey Gilvander, audiência pública, na Câmara dos Vereadores, Belo Horizonte. Que o povo quer uma resposta, referente à segurança das ocupações, então, ficou determinado, que enquanto a gente não tiver, uma resposta, então, vamos sair da Câmara. Então, vamos lá na Câmara, que é a minha senhora. Vamos passar a palavra, agora, as duas presidentes da Urbel. Agora, vamos ouvir a Patrícia da Urbel, da Prefeitura de Belo Horizonte. Só para deixar claro, que todo mundo, para todo mundo também, a palavra, que a chave, tem toda a coisa, todos os grupos sociais que estão aqui, e caso, eles não tenham a resposta, que eles pediram, não só os ocupantes, das áreas, das ocupações, pouco para a Câmara Municipal, como a sociedade, Belo Horizonte, também está vindo para cá. E nós estamos, Boa tarde. Patrícia da Urbel. Eu trago aqui, a condição da Prefeitura de Belo Horizonte, que é a seguinte, algumas ocupações, para a Prefeitura de Belo Horizonte, elas são consolidáveis, elas são passíveis de consolidação. Hoje, consolidação é, permanecendo no local, a auto-humanização, e condição de habitabilidade. Hoje, por exemplo, estão no barrilho, com o pessoal da Copasa, e o pessoal do Urbel, visitando a Camila Torres, a Irmã Norte, e a Eliane Silva, para conseguir colocar água, nessas ocupações. São ocupações passíveis, de consolidação. Para a Prefeitura de Belo Horizonte, as ocupações do Isidoro, elas não são consolidáveis. A Prefeitura, planejou para essa região, uma grande operação urbana, em que está em curso, nessa operação urbana, a construção, de pelo menos, 12 mil habitações, para o programa, Minha Casa Minha Vida. Os carinhos também, que precisam das habitações, cada um escolhe uma forma de luta, uma forma de obter sua moradia. Existem diversas pessoas, por favor, gente, inscritos no programa Minha Casa Minha Vida, e que esperam essas habitações. Prefeitura de Belo Horizonte, tem uma política municipal de habitação, tem um planejamento de construção de habitação, e o déficit habitacional vai ser muito diminuído, através dessa política. Eu passo agora... Companheiros, companheiros, nós podemos discordar, como nós discordamos, não tem a menor dúvida. Vamos ouvir a fala dela, daqui a pouquinho você vai ouvir a Cristina, e o mais importante para nós, que nós temos o horário até 1h20, tem que voltar a agilharia, para ela ler, então nós queremos a agilharia. Gente, dentre as diversas falas que existiram aqui nessas mesas, algumas eu achei extremamente pertinentes. Exemplo, por exemplo, a do Bruno, que não está mais aqui, da Comissão de Direito Humanos. O fato da ocupação não ser consolidável, não tira o direito à moradia, nem estabelece, nem tira outras formas de entendimento, eu acho que a gente deve caminhar agora para um caminho de entendimento, para um caminho de pacificação. Eu acho que uma cirramenta de ânimos agora, ele não vai ser interessante para ninguém, tá? Uma cirramenta de ânimos aqui, eu choro, eu choro porque não quer paz. Eu não quero paz. Ok, meu irmão. Eu não tenho todas as opiniões, mas eu tenho a minha, tá? Como é isso? Como é isso? Só um pouquinho. Como é isso? Como é isso? Como é isso? Muito obrigado. Cristina da Urubel, Prefeitura de Belo Horizonte, gravando aqui em frente ao redor. Cristina da Urubel agora. Obrigada, boa tarde a todos. Eu estou acompanhando os trabalhos da comissão, como representante da Urubel, que tem participação de outros quatro órgãos da Prefeitura e mais os representantes que estavam aqui na mesa que estão aqui, na comissão que foi tirada da reunião com a Prefeitura. Eu participo da comissão enquanto representante da Urubel. Aí, reforçando o que a Patrícia falou, a gente estudou dentro da Prefeitura e já fizemos umas quatro reuniões com a comissão e colocamos algumas coisas que a gente está caminhando. Com relação às ocupações que podem ser consolidadas ou que tem hoje já uma estrutura de consolidação passível de serem regularizadas, a gente persegue a regularização, as ocupações do Barreira e do Dandara. Já comunicamos a comissão, que é aquela ocupação que a gente chama de rua sustenida ou cafezal, como algumas pessoas falam, ela não pode ser consolidada por uma questão de risco. Hoje, inclusive, a gente tem uma reunião com eles na Urubel, para a gente tomar os encaminhamentos, estamos caminhando para o reassentamento das famílias. E conversamos também com a comissão na última reunião, que a ocupação do Rosa Leão, no nosso entendimento, aí nesse sentido, a gente coloca todas as visitórias, elas não são passíveis de ocupação da forma como elas estão hoje colocadas. Eu vou falar aqui, eu sei que vocês não concordam, mas eu estou colocando uma posição do ponto de vista técnico da Prefeitura. Essa comissão já visitou as ocupações alguma vez? Já, já. Inclusive, eu queria cadastrar a gente com a... ...pação na porta ou foi na sua... ...pação na cidade? ...pação na cidade? Eu concluí, por favor. Eu concluí, né? A gente considera que a região do Isidoro tem uma importância para a cidade e para a política habitacional da cidade. A previsão de se construir unidades habitacionais para a população que tem até três salários é muito grande lá. E a gente persegue essa tentativa, esse caminho de reduzir o déficit habitacional. O déficit habitacional no município é de 60 mil unidades, todos vocês sabem disso. Se a gente somar a esse déficit, a previsão de crescimento demográfico, para daqui a 20 anos, esse número chega a perto de 80 mil. Então, o que a gente tem que pensar no nível de planejamento para a cidade é de buscar reduzir ou estancar esse déficit. Então, as ocupações que estão hoje no Isidoro, elas, no nosso ponto de vista, estou colocando o ponto de vista dos técnicos da prefeitura. Vocês têm todo o direito de discordar, né? As ocupações que estão hoje no Isidoro, elas não ajudam a combater o déficit porque a gente tem uma previsão de aproveitamento muito maior para lá. Então, é nesse sentido que a gente considera que não deve ser consolidado. Agora, eu não elimino, com a minha fala, possibilidade, reforçando a fala da Patrícia e do Bruno, que saiu daqui, de uma negociação ou de uma discussão para a gente não ter problema, como vocês estão colocando aqui, de guerra, de morte, de não sei o quê, né? Então, a gente... O caminho da negociação, a gente acha que aqui é impossível, diretamente, por qualquer pau, por qualquer tanto que é usado... Já, por favor, deixa eu... Já imagino que o requerimento que vai tirar daqui também vai ser encaminhado às enfeituras. Eu estou colocando aqui uma posição de quem está acompanhando os trabalhos da comissão e de quem está acompanhando o planejamento do cumprimento do déficit do Belo Horizonte lá na UBEL. Eu faço as unidades que estão sendo produzidas por minha casa e minha vida, as unidades de terrença que a gente está levantando. Está aqui na Câmara, o vereador Adriano Netura, inclusive, é um defensor disso, já falou várias vezes com a gente no Conselho, está aqui na Câmara um projeto de lei para determinar áreas do Belo Horizonte, que são as áreas privadas, para que, se a gente conseguir que todas essas áreas sejam realmente destinadas para a habitação, porque uma coisa é a prefeitura chegar, mandar um projeto para a Câmara e a Câmara aprovar que aquela área lá é destinada para a habitação. A outra coisa é a gente conseguir que elas sejam realmente destinadas para a habitação. Então, está dentro desse projeto de lei a colocação de um instrumento da publicidade, do imposto, do compulsório, quer dizer, da obrigatoriedade. Esse projeto já está aqui na Câmara, ele é importantíssimo de que seja aprovado. Eu já falei várias vezes com o Adriano na Conselho de Deputação, de reforçar isso aqui junto à Câmara, acho que vocês todos têm que acompanhar e cobrar aqui da Câmara a aprovação desse projeto, porque ela destina em torno de 30 mil unidades, logicamente, numa construção verticalizada, que nós estamos potencializando os terrenos, para a gente perseguir o déficit. Então, nós estamos na prefeitura buscando uma forma de reduzir esse déficit. E nesse sentido, a ocupação dos idórios, a gente precisa potencializar a ocupação lá. Nesse sentido, a gente não considera que ela não possa ser consolidada da forma como está. Agora, eu acho que a negociação sempre deve ser buscada. Nesse sentido. Agora, eu vou pegar o posteiro depois desse encaminhamento, eu queria que a assessoria dele já o chamasse.